E em Salvador, na Bahia, foi iniciado o estudo clínico de fase 1 da primeira vacina brasileira contra a covid-19. A primeira dose da vacina brasileira contra a covid-19 foi aplicada em um voluntário na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, em Salvador. A nova vacina, batizada de RNA, MCTI, Cimatec, HDT, é a primeira com a tecnologia de replicom de RNA a ter uma fase de estudo clínico realizada no país. A pesquisa conta com o financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O imunizante vai contribuir para a autossuficiência do país em relação ao suprimento de doses de vacina contra a covid-19. Nos momentos mais difíceis da humanidade, a ciência foi lá para resgatar a humanidade. A gente está vivendo um momento desse e a gente está vendo a importância da ciência, a importância de cada um, de cada pesquisador, a importância de cada laboratório para que a gente tenha resultados que nos tire dessa situação de pandemia e que nos ajude a recuperar economicamente o país. A primeira etapa do estudo, que tem participação de 90 voluntários, serve para avaliar principalmente a segurança da vacina. No total, os testes devem durar cerca de um ano e terão três fases, podendo chegar a 5 mil participantes. A expectativa é de que a vacina imunize de forma mais duradoura, usando uma dose menor. Os cientistas brasileiros estão dando um passo importante e mostrando que a ciência nacional é capaz de resolver os problemas do Brasil.